Música 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 Agora, vamos lá Música Música Salve, salve rapaziada Matheus Vidal, ex-cantor do Ludum Passando aqui pra deixar um grande abraço Pra toda rapaziada da TV Lisvideu Especialmente pra esse programa Massa, a voz da favela Tamo juntos, é Matheus Vidal TV Lisvideu, a voz da favela Um abraço Clamando a paz Música Música